Seis mil e quatrocentos, seis mil e quatrocentos, seis mil e quatrocentos, o avanço agora seis mil e seiscentos. Seis e seiscentos é pelo gol, lote cinquenta e três. Alguém mais tem três no gol? Seis e seiscentos, um mano. Seis e seiscentos, duas, oitocentos. Seis e oitocentos. Seis mil e oitocentos é o lance, um mano. Seis e oitocentos, sete. Sete mil. Sete mil, eu tenho na frente, eu tenho sete. Sete mil, alguém mais? Sete mil, um mano. Sete mil, duas. Sete mil. Lote cinquenta e sete, nós temos no Volkswagen Gol. Ano dois mil e doze, novembro dois mil e doze. Eu já afeto de oito mil e trezentos, senhores, oito mil e quinhentos. Oito mil e setecentos, oito mil e setecentos e quanto mais eu tenho oito mil e setecentos. Oito mil e novecentos, oito mil e novecentos e quanto mais eu tenho nove mil e trezentos. Nove mil e trezentos, senhores, eu tenho e já posso vender. Nove mil e trezentos, uma. Nove mil e quinhentos, online. Nove mil e quinhentos, oferta online, senhores, nove mil e setecentos, é presencial. Nove mil e setecentos, nove nove, nove mil e novecentos. Nove mil e novecentos e quanto mais eu tenho nove mil e novecentos. Nove mil e novecentos, uma. Nove mil e novecentos. Dez mil e trezentos, dez mil e trezentos, uma. Dez mil e trezentos, duas. Dez mil e trezentos, super. Próximo lote sessenta e cinco, GM Classic Life, 2008, 2009, Classic, lote meia cinco. Tenho uma oferta no Classic para cinco mil reais. Cinco mil eu tenho uma oferta no Classic, tenho cinco mil. Cinco mil eu lanço cinco e duzentos. Cinco e quatrocentos. Cinco mil e quatrocentos eu lanço agora cinco mil e quatrocentos. Cinco e quatrocentos eu tenho no Classic, cinco quatrocentos. Cinco quatrocentos, cinco quatrocentos, seiscentos. Cinco e seiscentos. Cinco mil e seiscentos, tenho oitocentos Cinco e oitocentos Cinco e oitocentos, agora no classico eu tenho cinco e oitocentos Seis mil Seis mil eu tenho, preciso subir pouca coisa a mais Eu tenho seis Seis mil, seis mil, seis mil Seis e duzentos Seis e duzentos Seis mil e duzentos eu tenho agora, está autorizado a venda Seis e duzentos, seis e duzentos Seis mil e duzentos Alguém mais? Seis e duzentos, uma Seis mil e duzentos, duas Seis mil e duzentos Próximo, nota sessenta e seis Jimmy Corsa é da Max, é número dois mil e sete Corsa, nota meia meia, eu tenho uma oferta no Corsa Para seis mil Seis mil eu tenho uma oferta pelo Corsa, tenho seis Seis mil no Corsa, seis mil, seis e duzentos Seis e duzentos eu tenho agora Seis e duzentos, seis e quinhentos Seis e quinhentos, o lance no Corsa, seis e quinhentos Seis e quinhentos, seis e quinhentos Seis mil e quinhentos, tem uma oferta pelo Corsa Seis mil e quinhentos, seis e quinhentos Seis e quinhentos 900, 6,900. 6,900, avança agora 6,900. 6,900, 6,900. 6,900. Alguém mais? 6,900, uma. 6,900, duas. 7 e 100 online. 7,100 online, 7,100. 7,100, eu tenho oferta online, 7,100. 7 e 100, uma. 7,100, duas. 7,100, uma. Lote 68, Volkswagen 1.0, já 4,200, uma. 2,012, gol. Lote 68. Vamos começar com 7,200 no gol. 7,200, eu tenho 7,200. 7,200, 7,200. 7,200, são 400. 7,400, eu vou lançar 7,400. 7,400, 7,400. 7,600, está online. 7,600, 7,600. 7,800, também tenho. 7,800, eu lance. 7,800, 7,800. 8,000. 8,000, eu tenho agora pelo gol, eu tenho 8,000 online. Passa 8,200, senhor. Está online 8,200. 8,200, eu lance online 8,200. 8,200, 8,200. 8,200. Alguém mais? 8,200, uma. 8,200, duas. 8,200. Vendido online. 8,200. 8,200. 9,200. 9,200. 9,200. 9,200. Obrigado.